Música Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Hoje eu vou mostrar pra vocês como a drag queen consegue ser colorida Com a maquiagem polida e colando um monte de coisa na cara E se transformando nessa visualidade daqui Que você está vendo Antes de imaginar eu quero dizer que meu processo é esse E que não existem regras no mundo drag queen, tá? Drag queen pode ser homem, mulher, trans, binário Não binário, enfim Você escolhe Qualquer pessoa pode fazer drag Drag é uma arte, depende da sua sexualidade E também não tem regras Hoje eu não estou usando peruca Eu não estou usando peito, não estou usando estimento Eu não sou necessariamente uma mulher representativa E cúnica Então, se você gostou, fique ligado no canal Já deixa seu joinha daí e acompanha, tá bom? Livre de regras, de preconceitos, de definições, de peruca De peito, de tudo E é isso Beijo! Olá! Bom, antes de começar eu quero falar um pouco sobre o look que vocês acabaram de ver aí Que eu vou fazer, no caso Foi um look que eu desenvolvi num workshop de processo criativo Que eu fiz junto com a artista Malaika SN daqui de Salvador Maravilhosa, incrível Que tem training mall, club kid Ela cola um monte de coisa na cara E ela é maravilhosa Malaika, um beijo pra você Esse workshop que a gente fez A gente falou sobre o nosso processo de montação E ele aconteceu na Universidade Estadual da Bahia Na Uneb Foi bem legal, eu tinha vários estudantes de design, de artes, comunicação E aí eu vou começar a fazer agora pra vocês Começando, né, a cobrir a sobrancelha E essa parte eu vou pular porque eu já expliquei no meu último vídeo Então, vamos lá Sobrancelha coberta Hoje eu vou usar um primer diferente É muito bom, ele é um primer mais pesado Que é o Minancora Isso mesmo, essa pomada Que é para tratamento de pele E muitas drag queens aqui de Salvador usam É muito bom pra quem mora num lugar que tem muito calor Porque ela segura mesmo a maquiagem Inclusive as bases mais baratas As bases que geralmente se desfazem muito rápido Essa pomada aqui, ela ajuda a manter sua maquiagem Então como eu vou usar hoje uma maquiagem pesada Uma pele mais colorida Então eu acho que ele é ideal pra esse tipo de montação Bom, eu coloquei aqui a minha lente de montato Eu vou colocar na descrição onde é que eu comprei ela É uma lente amarela que eu gosto muito Eu tô um pouco irritado, lavei Mas não sei como é que vai ser esse processo aí Mas ela é uma coisa que eu costumo Eu tenho muita sensibilidade no olho Mas é isso Uma dica que eu dou pra vocês é Antes de colocar a maquiagem Você coloca a lente Tipo, a primeira coisa que você faz Quando você estiver com a mão toda limpa É melhor que você coloque antes Do que entrar um monte de pó no seu olho E depois você coloca a lente A lente acaba que protege, né, um pouco o seu olho Agora eu vou usar o Clow Make da Catarina Hill E um pincel de seda Como minha base Fica com essa cara mesmo Branca, toda apagada Eu eliminei todos os meus contornos naturais do rosto, né E agora eu tô com a talha em branco E eu só vou dar uma selada agora Com pó translúcido Pó fixador da Vult translúcido, tá? Bom, agora eu vou falar pra vocês O que é que eu uso como base Geralmente pra pele colorida Eu uso essa paleta aqui Da Ben Nye Ela é uma paleta de cores cremosas, tá, gente? Como vocês podem ver aqui, ó Pra você poder aplicar no rosto E eu gosto muito dela Ela é bem econômica Enfim Agora eu vou usar o amarelo Bom, gente, essa é a minha pele Depois eu vou dar uma reforçada maior nas cores Agora eu vou voltar a selar Agora eu vou começar o meu olho Vou voltar pra minha paleta da NYX E vou começar a fazer minha sobrancelha, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sobrancelha definida Agora eu vou começar a fazer o côncavo Eu vou fazer esse olhão azul mesmo, tá? Agora eu vou fazer uma técnica de delineado básico de gatinho Agora eu vou usar os cílios Eu escolhi esse par de cílios 301 da Ludovicus Pra colar eu vou usar essa colinha aqui da Kizayenvi Cílios colados Esse cílio é ótimo, né, gente? Aí agora eu vou usar uma máscara Vocês gostaram da vinheta, gente? Ficou bafo a vinheta, não ficou? Bafo Bom, gente, agora eu vou voltar pra minha pele E eu vou usar uma técnica que eu desenvolvi Eu nunca vi ninguém usando, pelo menos Eu comprei uns pós coloridos É... Holly A marca do pó é da Zizum Eu coloquei eles nessa embalagem daqui Tem que tomar cuidado porque ele mela bastante Não sei se vocês conseguem ver aqui Eu já dou até melado de outras cores E eu tenho várias cores aqui, tá vendo? Eu tenho cinco cores Ele custou 20 reais Uma caixa com cinco cores, cinco saquinhos Que dá um pote desse daqui E eu uso esse pó pra pigmentar minha pele Dessa forma eu não preciso gastar uma paleta de sombra Que são quadradinhos pequenos de pó Colorido, compacto, né? E aí eu posso usar um pigmento solto Pra poder colorir minha pele Claro que esse pó, ele foi feito pra fazer aquelas festas, aquela meleira Então ele... Uma característica dele é que ele é muito fácil de sair Só que quando você utiliza uma base cremosa na sua pele Quando você utiliza um laque finalizador Então ele dificulta que saia Claro que a durabilidade dele na noite não vai ser a mesma Mas resolve a questão de você querer pigmentar a sua pele inteira E ainda serve pra outras funções também, gente Então eu super recomendo Eu super utilizo nas minhas montações Eu também não me importo muito se no fim da noite eu tiver toda a cagada Craquelada e enfim Eu acho que faz parte do processo E é isso Fica a dica Aí eu vou começar aqui com o pincel Só um pouquinho, gente Já é, ó Ó pra vocês verem Dá uma batidinha aqui, ó Porque ele já pigmenta bastante, tá? Tem que tomar cuidado que isso faz uma meleira Mas eu acho que vale muito a pena Olha a diferença dessa parte que eu coloquei o pó Pra essa parte que tá sem pó Então ele fica bem mais saturado, né? Aí com o pincel já sem muito pigmento Eu vou dar uma misturada Agora eu venho com o meu amarelo Tá vendo como fica mais, bem mais colorida a pele? Agora o que é que acontece? Se você suar muito Sua pele vai começar a ficar marcada Que é o pó que fica Mais aquela coisa Você tem que passar bastante pó E já jogar uma aqui Pra poder fixar Agora eu vou fazer o contorno do meu nariz, né? Porque ele tá apagadinho, coitado Contorno você pode fazer de sombra mesmo Com uma área menor Você vai ter mais controle do nariz Que é uma coisa que é mais bem desenhadinha Eu vou fazer um buraquinho embaixo também Porque eu acho que ele dá um efeito Que é legal Mais artificial ainda E eu gosto muito desse efeito Bom, agora eu vou fazer a boca Com um pincelzinho E uma cor cremosa Mas você pode usar um batom líquido Só que eu não tenho Então eu acabo utilizando essa cor É até melhor um batom líquido Eu vou definir um pouquinho mais Essa boca com sombra, tá? Acho que é isso Eu soltei aqui o cabelo Eu não vou usar peruca Porque eu acho que A arte drag não é só limitada a peruca Porque a arte drag não é só front lace Tem grandes artistas que não usam Peruca de fibra, né? Eles usam outras coisas na cabeça E fica incrível Eu acho que a arte drag é uma arte Que não tem limites, não tem regras Né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um gel Da Color Make Tá? Ele é um gel Que vende bastante Nessas lojas de maquiagem agora Em época de carnaval Você encontra bastante Ele é muito bom pra você usar no corpo Porque fica purpurinado Fica um efeito, né? Brilhante E eu vou usar no cabelo Pra poder ajudar a fixar a maquiagem Que eu vou maquiar em cima também Vou fazer um cabelo meio colorido E ele é bom Porque ele já tem um glitter Então Vai dar já um efeito legal também Bom, eu não sei se vocês conseguem ver daí O brilho No meu cabelo Mas tá Daqui do espelho Ele tá Bem purpurinado Aí pra ficar mais legal ainda Eu vou voltar pro meu pó Colorido E vou Aplicar ele Em algumas áreas do meu cabelo Pra ficar colorido Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver aí do vídeo Mas olha como minha mão tá Toda cheia de glitter Aí eu vou passar um laque Só pra manter esse cabelo Até um determinado momento Então gente Eu não sei se vocês conseguem ver Eu tentei aumentar a luz um pouco aqui Mas é esse efeito aqui que dá no cabelo Eu acho que no vídeo Pelo que eu tô vendo Não tá tão legal Mas eu prometo que fica um efeito legal ao vivo Coloquei a brisilinha aqui Bom, essa parte agora é uma parte que é bem divertida É a parte que eu vou colar coisas no meu rosto Então eu vou começar Colando algumas joias, bijuterias e acessórios A cola que eu recomendo que vocês usem É essa cola Spirit Gun Da Cryolan Mas Eu prefiro colar com uma cola Chamada Tech Bond É uma cola de artesanato Não usem essa cola, tá? Eu uso porque Faz parte Mas é uma cola que não é muito boa pra pele Não é muito saudável Eu utilizo muita maquiagem Muitos quilos de maquiagem Ela não agride toda a minha pele Mas é algo que eu não recomendo Porque ela não é recomendada pra utilizar Na pele, tá? Bom, galera Como vocês podem ver Eu coloquei já todas as coisas Já coloquei uma roupa Minhas unhas Que eu customizei Quero agradecer Por ter assistido até aqui o canal Espero que vocês tenham gostado do look É um look que eu particularmente gostei bastante Porque é um look que permite uma experimentação Que vai além das regras de maquiagem drag E é isso, galera Se você curtiu, deixa o joinha aí embaixo Você também pode me seguir no Instagram Facebook Snapchat Eu espero que vocês tenham gostado de mais um processo criativo meu Estou bem ansioso Se você tem alguma pergunta pra fazer Sobre o meu trabalho Alguma dúvida Sobre o universo drag queen Algo que você queira saber Ao meu respeito Deixe sua pergunta Dos comentários aí embaixo Que eu vou fazer um vídeo Só sobre perguntas e respostas Tá bom? E é isso, gente Beijo! E é isso, gente Beijo! 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 Beijo!